DJ Paulinho de novo, aí cê gosta né? Ela me faz de cavalão, monta por cima e me dá um setado Ela me faz de cavalão, monta por cima e me dá um setado Só cavalgada, só cavalgada, só cavalgada que essas putada quebrada Só cavalgada, só cavalgada, só cavalgada que essas putada quebrada Só cavalgada, só cavalgada, só cavalgada que essas putada quebrada Só cavalgada, só cavalgada, só cavalgada, só cavalgada Só cavalgada, só cavalgada que essas putada quebrada Só cavalgada, só cavalgada, só cavalgada que essas putada quebrada Essa lorinha tá foda, essa lorinha tá foda Cê tá gostosinho e faz o meu piro de mola Senta e rebola, ela senta, senta e rebola Vai, faz o meu, faz o meu, faz o meu piro de mola Senta e rebola, quer dizer, senta e rebola Faz o meu, faz o meu, faz o meu piro de mola DJ Paulinho de novo, DJ Paulinho de novo Aí cê gosta, né? Ela me faz de cavalão, monta por cima e me dá bucetada Só cavalgada, só cavalgada, só cavalgada que essas putada quebrada Só cavalgada, só cavalgada, só cavalgada que essas putada quebrada Só cavalgada, só cavalgada, só cavalgada que essas putada quebrada Só cavalgada, só cavalgada, só cavalgada que essas putada quebrada Só cavalgada, só cavalgada, só cavalgada que essas putada quebrada Essa morena tá foda, essa lourinha tá foda Senta gostosinho e faz o meu pino de mola Senta e rebola, ela senta, senta e rebola Vai, faz o meu, faz o meu, faz o meu pino de mola Senta e rebola, que é isso hein? Senta e rebola, faz o meu, faz o meu, faz o meu pino de mola DJ Paulinho de novo, DJ Paulinho de novo Aí cê gosta né? Tchau, tchau